Ai, cara, que saco. Esse vídeo, eu acho engraçado. As ironias da vida. Esse é um vídeo sobre fracasso, que eu fracassei no mínimo umas seis vezes pra conseguir realizá-lo. Porque assim, eu não sei qual é a contagem, eu não sei quantas vezes eu apertei play, eu não sei quantas vezes eu já fiquei puta da vida pensando que isso não ia dar certo, mas enfim. Eis o fracasso, e melhor do que o fracasso ainda, é a tentativa de superar o fracasso e seguir adiante, que é o que eu tô fazendo aqui nesse exato momento, né? Mas seguinte, tá? A gente precisa conversar sobre fracasso. Porque o fracasso, eu quero que você pare de olhar pra ele como uma palavra abstrata, tipo assim, fracasso, e você personifique ele. Transforme ele num personagem, com uma condição. É um personagem que tem uma aparência assustadora, uma aparência que afasta as pessoas. Porque o fracasso é isso, né? Todos correm no fracasso, e eu me incluo nisso. Ninguém quer fracassar, ninguém quer estar perto ou ter a possibilidade de esbarrar com ele. E por quê? Quando fracassamos, assim, eu, você e qualquer pessoa do planeta Terra, a gente fica meio o pé da vida. É uma sensação horrível. Porque o fracasso não é nada mais e nada menos do que a exposição da tua falta de conhecimento, falta de habilidade, falta de sorte. Ele expõe características negativas do contexto no qual você tá inserido. Por que eu não falo que ele expõe características negativas tua? Por que nem sempre você fracassa por ser ruim? Vamos supor que você esteja estudando há muito tempo para uma prova muito importante. E você, de fato, tem as habilidades pra realizar essa prova. Entretanto, chega no dia, você tem uma baita dor de barriga, comeu mal na noite anterior, e não consegue fazer a prova. E daí, você fracassa no exame. Assim, nesse caso, não é que te faltou inteligência, não é que você é burro. É porque o contexto ali não te ajudou. A gente pode falar que faltou preparação da comida, faltou sorte, tanto faz. Mas faltou. Então, o fracasso, pensa nesse personagem com uma capa meio, sabe, contorcido, feinho. Ele sempre carrega com ele. Isso é como se ele tivesse uma lupazinha. E todos e tudo que ele se aproxima, ele coloca a lupa e ele expõe. Opa, tá errado nisso. Faltou a sorte naquilo. Coisas ruins, características negativas, que nós não queremos ser associados. Naturalmente, né? Ninguém quer parecer um idiota na frente dos outros. Ninguém quer ser o esforçadinho que morreu tentando. Ou que, ai, que bonitinho, tá fazendo um live pra duas pessoas. Começou a empresa dele, não vai ninguém na loja. Ninguém quer ser essa pessoa. Porque isso demonstra uma falta de habilidade, falta de conhecimento, falta de sorte, falta de carisma. Então, veja bem que o fracasso meio que é intrínseco a essa ideia de buraco, de sujeira, de erro, de algo ruim e negativo. Só que, acredito que tanto eu quanto você, nós somos muito injustos com o fracasso. Porque ele não tem culpa de carregar essa faculdade que ele tem de expor os erros. Meio que é um negócio, ele nasceu assim. Ele nasceu com essa finalidade. Ele meio que não tem culpa disso. Mas e se descobríssemos que, no fundo, o fracasso, por mais que todos nós olhamos pra ele e ficamos amedrontados, de tipo assim, cara, você não é bem-vindo aqui, ele carregasse algo de bom. Algo que pudesse acrescentar em nossas vidas. E a gente nunca teve a oportunidade de usufruir desse conhecimento que ele carrega com ele, porque sempre estamos evitando que ele surja. Ainda nesse exemplo lúdico que eu tô trazendo, pense nesse, sabe, no fracasso, como um cara engrunhadinho, assim, torto, feio e tal. Quando ele chega e ele esparra em você, e ele expõe teu erro, tua falta de conhecimento, uma falta de habilidade, uma falta de sorte, ao mesmo tempo, e é aqui que muitas pessoas não conseguem enxergar, o que ele está fazendo? Ele está te dando uma oportunidade de você usar aquilo ao seu favor para não errar novamente. Então é como se fosse alguém te encontrando falando, opa, você errou o caminho. Só que antes que ele pudesse te dar o mapa de assim, não faça isso novamente, você foge. E desde duas, uma, ou você para de percorrer o caminho para não encontrar mais com ele, ou você continua encontrando com ele na mesma curva errada, porque você nunca parou para ouvir o que ele tem para dizer. Nós precisamos usar o fracasso ao nosso favor, porque a vida é assim, cai entre nós. As coisas vão acontecendo. Falta de azar, conheceu uma pessoa mal carada, vai acontecendo. Natural, para mim e para você. Então já que a gente está inserido nesse contexto, nessa sopa de letrinha, que assim, vai ter que ter a letra Z de azedouca aqui, na verdade é A, mas vocês entenderam aí a minha proposta. Vamos aprender a lidar com isso? Usar as ferramentas ao nosso favor? E se começássemos a encarar o fracasso, como, ah, se ele pode me dar informação de alguma coisa? Porque já que ele está aqui, eu estou aqui, ele está aqui, eu estou aqui. Será que ele pode me ajudar? Porque assim, pô, já estou num buraco. Será que ele tem uma escadinha? Ou não? Uma lanterna, qualquer coisa? Será que ele está carregando um biscoitinho? Porque eu estou com fome. E se fizéssemos isso? É muito fácil, né? Ah, aprenda com seus erros, com seus fracassos. É ruim. Eu não quero passar vergonha na frente dos outros. Eu não quero falir a minha empresa para aprender a gerir uma empresa. Mas assim, o mundo ideal é que isso não existisse. Mas nós não estamos no mundo ideal. Então, calma. Eu tenho essas cartas na minha mão. Como eu posso jogar com elas? Então, eu tenho feito isso. Vou compartilhar agora com vocês. Eu tenho feito isso. Já faz muito tempo que eu tento fazer isso. Na maioria das vezes que eu erro, que eu cometo um fracasso, que eu passo vergonha, que putz, faço uma cagada, desculpa o palavrão, mas é isso. Não é sempre que eu consigo tirar proveito. Eu diria que eu consigo ter essa mente mais, sabe, mais evoluída em 20% dos casos. Mas te contar, esse 20% dos casos que eu paro para analisar, tento ser meio estoica, assim, de, opa, como aprender com os erros. Caraca, é muito bom. Funciona mesmo. E eu preciso te trazer essa esperança de, assim, não é sempre. Você não vai conseguir virar um monge lá dos alpes, sei lá das quantas, que o mundo está acabando e você está pensando em como usar isso ao seu favor. Mas a tentativa de, já é suficiente. Ah, já é suficiente. Temos vários cenários. Um cenário, ah, eu odeio fracassar. Você e eu, todo mundo. Eu não quero que os outros olhem para mim e esteja estampado na minha testa todos os meus erros. Pô, porque fracassar é isso, né? Se carregar uma placona na tua testa com os teus erros. Beleza. Então, você não é um alecrim dourado assim como eu também não sou. Todos nós odiamos fracassar. Ponto final. Não dá para ficar nesse cenário. Qual é o segundo cenário? Ah, eu vou evitar fracassar a qualquer custo. Não funciona. Vou te explicar o porquê não funciona. O fracasso é o quê? Quando eu tento fazer algo e eu não tenho os resultados esperados. Só que assim, todas as vezes que você for tomar uma ação e essa ação resultar num efeito esperado, isso é Deus. Isso demonstra que você tem um conhecimento superior a todos do planeta. Isso demonstra que você é um enciclopédio, um chat GPT, sei lá, trazendo para a atualidade ambulante. Que assim, eu vou errar porque eu não sei o suficiente. Mas estou tentando porque a minha tentativa me tornará bom o suficiente. Lembra? A minha filosofia de vida, do Execução Máxima, bom o suficiente você se torna executando aquela habilidade enquanto você ainda não é bom o suficiente. Isso implica em quê? Nos erros. Porque se eu ainda não sou bom o suficiente, eu não tenho todos os conhecimentos que fariam eu evitar este grande erro. Mas assim, eu preciso passar por ali para aprender como funciona. Um bebê quando sai da barriga da mãe, ninguém tira sarro da criança engatinhando, aí vai tentar andar, cai, porque é óbvio para todos que cair enquanto uma criança aprende a andar, é natural. Porque caso contrário, ela já teria nascido andando por aí. Então, se você não quer fracassar ou errar a qualquer custo, vai ter que ficar parado. Só que se eu sequer tento, é garantido que eu não vou ter resultado algum. Daí sim, é um erro grotesco. Aí sim é um grande fracasso. Nojento. Porque, pô, é assim, tem a possibilidade de dar certo e você sequer vai nela, está cantando bola para a situação de fato não acontecer. Você está minimizando a zero, você está reduzindo a zero toda e qualquer probabilidade das tuas metas se cumprirem. Então assim, o fracasso, ele nem pode te ajudar você a se tornar bom o suficiente ou evoluir. Que sequer você aceitou tentar. Olha que loucura. Isso é completamente insano. Então esse cenário também não é bem-vindo. Aí qual é o terceiro cenário? Que eu diria que aqui a maioria da grande população, inclusive eu, meio que me encontro. Que é onde? Você meio que tem alguma coragem de tentar. Então você, opa, ok, eu estou exposto à possibilidade de fracassar, de errar. Mas entendo também que eu posso aprender com isso. Só que no final do dia, quando de fato daí o fracasso vem, você não sabe lidar. Fica puto, aí desiste. Eu me incluo nisso, eu não vou mentir pra vocês. Mas não 100%. Porque o que é o negócio? O quarto cenário, que na minha cabeça é o ideal de todos, que é onde eu me esforço diariamente pra me incluir, é justamente aquele que você, ok, segue adiante com seus objetivos. Às vezes com medo ali de dar errado, extremamente natural, mas isso não te impede de seguir adiante. Mas você esbarrou no erro, no fracasso, você pode até ficar meio brabo. Eu não vou te impedir de ficar bravo, ficar chateado, mas assim, você respira fundo e tenta pensar. Como eu posso evitar isso? Como eu posso evitar que isso aconteça novamente? Tem algo que eu consigo tirar dali? Será que isso é uma oportunidade de eu me tornar alguém melhor? De eu treinar o meu mindset, a minha mentalidade? Desenvolver virtudes, né? Como paciência. Virtudes como a própria coragem. Então esse é o cenário ideal. Veja bem, eu não tô nem pregando uma filosofia estoica, acirrada assim de não, seja porque é muito difícil. Pô, é difícil pra mim, eu acho que provavelmente é difícil pra você, mas eu tô querendo plantar uma sementinha no sentido de vamos tentar, porque eu tenho tentado e por mais que eu ainda muitas vezes me encontre pé da cara, chateada, querendo desistir logo depois de eu ter tropeçado ali em alguma tentativa, eu ainda me agarro ali, aquele fiozinho de corda que sobra de esperança de não, calma, calma, mais uma chance. E mesmo que não seja todas as vezes, apenas algumas, isso tem me levado longe, tem me feito me tornar alguém que eu fico feliz, tem melhorado os meus relacionamentos, tem me feito progredir profissionalmente, e é isso que eu te peço nesse vídeo. E eu percebi que aqui, nessa altura do campeonato, maluco, eu nem me apresentei. Meu nome é Luana Carolina, seja muito bem-vindo. Se você gosta de desenvolvimento profissional, pessoal, se quer desbloquear aí a tua melhor versão, você tá no canal certo, porque eu também tô em busca disso. Voltando, falar sobre o fracasso. A partir do momento que você, ok, aceita pelo menos tentar estar nesse quarto ali, cenário, no qual você vai tirar proveito e suco do fracasso, porque ele sempre traz algo bom. Eu sei que parece que não, mas assim, sempre, sempre dá pra tirar alguma coisinha ali de aprendizado. Beleza. Já é o suficiente pra você se tornar alguém melhor. A gente não tá em busca de ser super-heróis, blindados, uu. Não é, não estamos atrás da utopia. Estamos atrás apenas de nos tornarmos 1% melhor cada dia. E o que eu compartilhei com você nesse vídeo, com toda certeza, do mundo, é uma maneira, uma tentativa, vale a pena tentar. Mas assim, pra você persistir, mesmo diante dos erros, é preciso ter constância, é preciso desenvolver foco. Então, se você, por algum motivo, nessa altura do campeonato, não tem um relacionamento bom com a constância, eu te convido a ver o vídeo que eu falo um pouquinho sobre esse assunto. E também passo pra você qual foi essa perspectiva sobre a constância que eu desenvolvi que me ajudou a tornar alguém melhor. Vai ter algum lugar aqui da tela e eu te espero lá. Um abraço e até daqui a pouco.